Olá, meu nome é Maria Cláudia Machado e junto com o meu professor orientador Vicente Paulo, temos um projeto de pesquisa cujo tema é a influência dos aspectos relacionados à satisfação global na percepção da felicidade de idosos octogenários. A satisfação global relacionada ao domínio dos idosos é um estudo que interfere diretamente na qualidade de vida dele porque descreve um conceito multidimensional e multidirecional que varia conforme as condições de cada idoso, abrangendo-os da ordem psicológica, social e até mesmo econômica. Em relação à felicidade, constitui-se também um objeto de estudo em consequência do seu valor subjetivo, não quantitativo, somado à sua forte influência na qualidade de vida do longevo. Com o envelhecimento cada vez maior da população mundial, é de suma importância que os conhecimentos sobre os aspectos relevantes para se alcançar uma velhice saudável sejam evidenciados e difundidos no cenário clínico. Assim, o objetivo do meu trabalho é relacionar a satisfação do idoso com o significado da felicidade. Foi realizada, então, uma análise interpretativa de dados já coletados no período de março de 2016 a maio de 2018 com 226 idosos, com 80 anos ou mais, recrutados nos ambulatórios de geriatria e medicina interna do Hospital Universitário da Universidade Católica de Brasília, o qual investigou os padrões de envelhecimento físico de idosos longevos. Assim, foram analisadas as respostas subjetivas do que era a felicidade ao idoso, as quais foram classificadas em 4 temas e subdivididas em 19 categorias. Também foi analisado o bloco da satisfação global e referenciado a domínios, os quais foram divididos em 5 temas diferentes. E demos uma classificação que ela variava de 1 a 5, sendo 1 muito pouco satisfeito e 5 muitíssimo satisfeito. Dessa forma, ao final do bloco, fez-se um somatório desses 5 itens, que definimos como 1, sendo alta, são valores superiores ao quartil superior, e 2, baixa, que são os valores inferiores ao quartil inferior. Os resultados nesse segmento do total de idosos, incluindo os satisfeitos e também os insatisfeitos, percebeu-se que a maioria dos idosos, ou seja, 29,20%, relaciona a boa saúde física como significado de felicidade, o qual está caracterizada pela cor azul clara 1.1. Já na classificação do nível de satisfação global, foi visto que a maioria dos idosos está classificado como médio, ou seja, entre alta e baixa, seguido dos idosos que têm alta classificação de satisfação, ou seja, estão no quartil superior. E por fim, a minoria dos idosos, 22,12%, que foi classificado como insatisfeito de forma global. Nesse sentido, pegamos somente os idosos com alta classificação de satisfação global, ou seja, os que estão no quartil superior, que foram os 32,74%, que estavam no slide anterior, e observamos que, dentre eles, 44,49% têm a percepção de felicidade como boa saúde física. Portanto, a maioria relaciona a saúde física como significado de felicidade, ficando em segundo lugar, com 41,89%, as boas relações familiares como percepção de felicidade. Por fim, chegamos à conclusão que existe uma forte relação dos idosos que são satisfeitos e que têm a saúde física como percepção da felicidade, sendo importante enfatizar que o significado de saúde física englobou tanto a preocupação com o status de saúde e o autocuidado em saúde, como a ausência de doenças e estilos de vida saudáveis. Acredito, assim, que este trabalho possa ajudar a ampliar os indicadores de avaliação de programa de atenção à saúde da população idosa, com possibilidade de mudanças de conduta médica ao examinal idoso, para que sejam adaptadas e praticadas de forma mais ativa em consequência de entendermos as suas reais necessidades. Essas são as minhas referências. Agradeço pela atenção e deixo meu e-mail para qualquer esclarecimento ou dúvida. Obrigada. Agradeço pela atenção e deixo meu e-mail para qualquer esclarecimento ou dúvida. Agradeço pela atenção e deixo meu e-mail para qualquer esclarecimento ou dúvida.